Carnaval 2012, Carnaval de Barras, prefeito Chico Marques aqui acompanhado da banda Quebra Resguardo, acompanhado do Rei e da Rainha do Carnaval e acompanhado do Rei e da Rainha da Terceira Idade do Carnaval Bahrense. Você está muito bem acompanhado, né, prefeito? Boa tarde. E a banda Quebra Resguardo, né? E a Quebra Resguardo aqui, para fazer a festa. Então, isso tudo aqui, claro, é para a gente falar sobre o Carnaval de Barras, que é um dos mais tradicionais do estado do Piauí e a cada ano vai ganhando maior proporção. Neste ano, o que é que está reservado, prefeito? Com certeza, Tony. Este ano vai ser um dos maiores carnavais dos últimos 20 anos. Por ser perto, estrada primeiríssima, uma hora e vinte minutos daqui para Barras. Os rios, Maratauã e Longá com banho excelente. Os foliões que sempre passam por ali já conhecem, como é o Carnaval de Barras. De dia os banhos, à noite é a folia, né? E nós estamos aqui para convidar o barrense que mora em Teresina, que mora fora, os nossos amigos da região norte, região sul, que o Carnaval de Barras este ano vai ser um Carnaval diferente, um Carnaval melhor de todos eles que tiveram. Quer dizer, não é um Carnaval feito só para quem mora em Barras, né? É feito por quem mora em Barras, para quem mora em Barras e também quem queira ir para lá. E para todos. Nós estamos dando oportunidade aqui aos jovens da terceira idade. Nós estamos aqui o Rei e a Rainha, muito bonito. Aqui a Márcia é a nossa coordenadora do PSF, que nós temos uma parceria lá com a Saúde, que vai investir também. Nós temos a Dona Eunilde aqui, que cuida da diretora dos jovens da terceira idade. Então vai ser uma festa bonita, uma festa maravilhada. Eu tive uma notícia muito boa que lá em Barras nós temos essa história, nós temos uma rua lá tão falada que a rua São José, não sei o quê, mas agora eu estive na Gespisa e me disseram que hoje à noite começo a tapar aqueles buracos lá da roça. E para mim é uma alegria, uma satisfeira. Então é mais uma alegria para o carnavalesco, para o fulião do Carnaval, né? Quem ganha com isso não é o prefeito, é o povo de Barras. Me fale das atrações do Carnaval. Quais são as grandes atrações do Carnaval, além naturalmente das atrações locais que teremos lá? Olha, pela história do Carnaval de Barras, Tony, uma coisa muito boa, a parceria da prefeitura com o Bloco Dinamite, que eles não tiveram em outras administrações. E agora o prefeito Tico Marques está dando aqui a oportunidade, fazendo essa parceria. Eles estão levando o Pachanca, o Chechel, Olodum. Olodum, rapaz. Então, Barras, é por isso que eu digo que o Carnaval vai ser um Carnaval diferente, um Carnaval dos melhores do nosso estado do Piauí. Bom, então vocês fazem aí a banda Quebra Resguardo, faz aí um sonzinho bem baixinho, um som que eu vou receber pelo telefone agora, o Lazinho, que é vocalista da banda Olodum, está em Salvador, vai conversar com a gente para falar da expectativa desse show lá em Barras, no Carnaval 2012. Alô, Lazinho, boa tarde. Boa tarde, Tony Trindade, boa tarde. Um prazer imenso estar falando com você. Prazer é nosso, Lazinho. Bom, não é só Barras, é o Piauí inteiro que está nessa expectativa da vinda do Olodum para o Carnaval da Reste. Me fala como é que vai ser esse espetáculo, esse show lá, Lazinho. É, a expectativa também nossa aqui é muito grande, né, tem um tempo que o Olodum não vai aí no Piauí. E, para mim, eu também, particularmente, para mim vai ser muito gratificante que eu tenho dez anos que estava fora do Olodum, estou retornando. Então, a expectativa é a melhor possível para esse Carnaval aí, né? Então, vocês chegam quando aqui? Qual é a expectativa de chegada? A gente está saindo daqui segunda-feira. Vocês saem daí na segunda-feira, a apresentação vai ser... Segunda-feira é de manhã cedo. Então, vocês se apresentam aqui no Carnaval de Barras na noite de segunda-feira, não é isso? É, na noite de segunda-feira. Noite de segunda-feira. Então, faça um convite aí para o Piauí todo, Lazinho, que está ali ouvindo aqui no Jornal do Piauí. Olha, a última referência que eu tenho aí do povo do Piauí é um povo festeiro, né? Eu acho que, como o Piauí não tem muita diferença do baiano. É um povo quente, faz muito calor, é um lugar quente, faz muito calor, igual aqui em Salvador. E eu quero convidar todos, porque a última vez que eu estive aí com o Olodum, assim, foi surpreendente o público, né? Então, eu espero que a galera esteja preparada para fazer festa, porque nós vamos sair daqui já com o Carnaval no sangue, né? Maravilha! Obrigado, Lazinho, pela sua participação. Um abraço a toda a turma do Olodum, que vai estar segunda-feira à noite no Carnaval de Barras. Um abraço e vamos ouvir a banda Quebra Resguardo ao vivo com o Rei Rainha do Carnaval, o Rei Rainha da Terceira Idade, para você já sentir o clima do Carnaval de Barras. Vamos lá! Um abraço e vamos lá! Um abraço e vamos lá! Mas eles estão na flor da idade. Agora, olha ali o Rei e a Rainha da Terceira Idade dando um exemplo para a juventude. O coração deles é de criança. Não é? Olha o sorriso estampado no rosto. O Rei da Terceira Idade, rapaz, tem um gingado especial. Trazer a nós, recebemos aqui o Rei e a Rainha do Carnaval. Também aí, juventude, vigor, energia, alegria, sorriso estampado no rosto e a banda Quebra Resguardo. Resguardo, todo mundo sabe que é aquele período lá em que a mulher, logo depois que tem neném, ela tem um período que fica resguardada para se recuperar do parto. Essa banda vem e quebra, o resguardo. Vem e quebra, com festa, com alegria, naturalmente, não é? Prefeito Tico Marques, fica à vontade. Fale, vamos convidar a população. Eu quero deixar aqui o convite para você, né? Muito obrigado. O Abadá aqui da... Barras, ó, linda cidade. Um banho de amor nas águas da alegria. O Abadá aqui da nossa... O Abadá. É lá da... Prefeitura Municipal de Barras, compromisso e trabalho. Maravilha. Muito obrigado. Bom, e fica aí, então, portanto, o convite, né? A gente reforçando o convite. O prefeito Tico Marques, além de tudo, deu a informação de que a estrada está em perfeito estado. Então, é só ter prudência, ir numa velocidade controlada, não beber enquanto dirigir, chegar lá, participar, se divertir. A população de Barras vai estar aguardando todo mundo, aquele clima de hospitalidade, não é? E é um carnaval que é de noite e é de dia. É como disse o lazinho aí, a Barras é uma cidade festeira, né? E está todo mundo preparado. A segurança total, porque lá nós vamos inaugurar agora, depois do carnaval, a 5ª Companhia da Polícia Militar. Nós estamos esperando só a junta, a agenda do governador, né? Para que ele possa participar dessa maravilhosa festa. E a segurança total. O Fulhão pode ficar tranquilo, que nós vamos ter segurança. O ano passado foi tranquilo, esse ano vai ser tranquilo mais, que nós estamos levando também, além do Corpo do Bombeiro, a Associação dos Bombeiros, para que a gente dê a segurança para os Fulhões nos rios, né? E aí, eu tenho certeza... Doutora Márcia, você tem alguma coisa a falar da saúde? Chega pertinho aí no microfone dele, que a doutora Márcia está assim. Na questão da saúde, distribuição de preservativos, tudo, não é, doutor? O município de Barras, na verdade, a gente está aqui para enfatizar que é notório o cuidado que o prefeito tem com a população e com quem está indo para Barras. Então, Barras está toda estruturada, toda preparada. A gente vai ter suporte à noite na avenida, a gente vai ter suporte durante o dia, nos banhos, porque o carnaval de Barras, ele é o carnaval noturno e diurno, porque Barras, o carnaval não para. No Marataua e no Longar. No Longar. Então, o prefeito está aqui fazendo esse convite, a gente reforça esse convite e diz a você, a gente que está convidando você está dando o passaporte da alegria nesse carnaval. Então, não tem melhor lugar do que Barras para passar o carnaval. E para comprovar o que você está falando, é só ligar 31 31 17 51, a nossa produção vai atender as duas primeiras pessoas que ligarem, vão ganhar passaporte do Bloco Dinamite, Cortesia, Vale e Abadá, são dois. As duas primeiras pessoas que ligarem agora, 31 31 17 51. Obrigado, prefeito Chico Marques, obrigado pela vinda, parabéns. Obrigado a banda Quebra Resguardo, rei rainha do carnaval, rei rainha do carnaval da terceira idade. Vamos encerrar com música. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti